Música Este é o ambiente no Parque de Exposições Jaime Cane Jr. O espaço virou um bairro de Francisco Beltrão com mais de 200 casas. O encontro é o quarto realizado aqui pelo grupo Estradeiros. Ele acontece para que as pessoas venham até aqui, revejam amigos e façam novos amigos. É importante você chegar no encontro e reencontrar pessoas que você viu num encontro longínquo. Por algum problema de saúde você não pode vir e aí você vem reencontrá-los. E aqui são famílias do Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai. Uma grande confraternização que representa dinheiro na economia do município. O consumo dessas famílias é bastante significativo, deixando um resultado financeiro, um resultado econômico para o município bastante interessante. Tem uma expectativa de quanto que movimenta na economia? Olha, André, pelo que nós temos conversado com a comissão organizadora do evento que participa desses encontros, a expectativa do município de Francisco Beltrão durante os cinco dias do evento do Encontro Nacional da Motorhome é que os valores fiquem na casa de um milhão de reais injetados na economia do município. O evento segue até o domingo em um clima bem diferente, só experimentado por quem escolheu esse estilo para a vida. É um estilo de vida maravilhoso. Você tem uma vida solta, você tem uma vida leve, você acorda de manhã, toma café no todo, com alguém ou no teu motorhome. Você sai, se você perceber nesse encontro aqui, você vai ver que todo mundo está na rua. Não existe condomínio melhor no mundo, a gente costuma dizer isso. Esse nosso quintal é frutífero em amizade. O Luiz Carlos é de Balneário Camboriú e este é o segundo ano que visita Francisco Beltrão. Viaja pela América do Sul desde 92, mas o gosto pelo estilo surgiu ainda na década de 80. Para ter uma vida diferente, mais tranquila, uma vida de liberdade, porque só quem tem motorhome por um dia, pelo menos, é que sabe qual é a diferença de ter uma casa, por exemplo, na praia, ou num campo, algum lugar reservado. O motorhome te dá muita liberdade. Você não depende de estar carregando mala, abrindo mala em hotel, marcando horário. O motorhome é uma coisa de louco.